Seja bem-vindo ao Memes e Imagens Golfinhos são criaturas tão belas e elegantes Pera, isso não é um golfinho Fone de ouvido, como entra? Como sai? Quando sua mãe mandando pisar no chão que ela passou pano Olá, tudo bem? Tudo Então vaza, próximo Você é muito carente, vive querendo atenção Eu não sou assim Cinco minutos depois Ladrão invade ônibus e obriga passageiros a cantar parabéns para ele Olha, pai, só com a mão Ah, mano, para, isso é história para boi dormir Você Dente deciso Será que eu saio ou eu fico aqui mesmo? Bateria de um celular pulando de 15% para 2% Parkour Não existe homem perfeito Homem fica muito bêbado, volta para a casa errada e ainda faz comida Humor stand-up Mulher é um troço engraçado, né? Plateia Cá, 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 cá Arrida essa piadoca Professores Quando vem uma criança apanhando? Professores Quando vem alguém mascando chiclete? Professores Quando vem a Wikipédia como fonte? Eis que você é triste, é nordestino Sede, boy Jogar safe Jogar safe e morrer Sair correndo sem avisar ninguém e morrer Se você nunca pensou em dar uns beijos na Priscila, você não teve infância Vai, Terezinha, saca essa grana que eu fico de guarda Eu estava mexendo no computador e resolvi na cozinha tomar água Quando voltei, o Lula estava tentando roubar meu celular Não, Lulinha, não roube meu celular, roube meu coração Quando sua mãe entra no seu quarto para brigar com você por estar jogando videogame até tarde Mas na verdade você está lendo um livro Estou a ler um livro, mamãe Aquele maldito estilo de Iguel que me conquista O que os outros assistem nas férias? La Casa de Papel O que eu assisto nas férias? Mó Creatures, primeira e segunda temporada do Venom, série completa Só os Mittels assistem Se não é para dançar, então o que você vai fazer nas festas? Hum, eu vou para comer, né? Quando você quebra algo e tem que fingir que está surpreso quando sua mãe fala Você quebrou aqui, moleque? Pô, mãe, eu não fui eu não, hein? O que aconteceu? Está quebrado, sei não, hein? Quando você esquece o celular e fica olhando para o nada Ai, ai, por que eu fui esquecer meu celular? Quando seu cachorro começa a roçar na sua perna no meio da ranqueada Para, cachorro, eu já disse para parar Para, meu Na internet sou gangsta, bro, 777, você não tem swag Em casa Sou apenas um nerd Isso é de personagens que derrotariam o Thanos Sensei do Clube Penguin É, só quem jogou Clube Penguin sabe o quão é forte esse Sensei Quando falam para você que é impossível morrer de overdose de caldo de cana Observe Jogo online Eu, argumento bem estruturado Criança aleatória Tua mãe No começo não é tão difícil assim Eu depois de não ter achado três lãs da mesma cor Eu não aguento mais, cara Coisas que eu prefiro que aconteçam comigo do que entrar no TikTok É, realmente eu prefiro Cadeira.exe parou de funcionar Que religião é essa? Adoradores do senhor cabeça de batata Eu tento não dormir cedo Não consigo Muita coisa na minha mente Quais são seus planos depois da faculdade? Gastar dinheiro Não, 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 não Sim Aquele personagem que possui uma mão com um poder imenso Mão de fuego Punho divino Mão de ferro Pera, o mãozinha? Bem-vindo ao inferno Nome João Bem, João O inferno tem sete níveis Como o seu único pecado foi ter colado em uma prova de física Isso quer dizer que você vai para o primeiro nível Bem, acho que poderia ser pior Na verdade o primeiro nível é o pior porque o ar quente sobe Você saberia disso se tivesse estudado para aquela prova, João? Droga Vou aproveitar o domingo para dormir até tarde E as sete horas da manhã Pode limpar o teto de casa Quando você já está na mesa, pronto para comer E mando você ir comprar um refrigerante Ah, para Queria comer um estrangonofe, quieto Todo anime tem aquele vilão que se vide de bonzinho Isso é verdade Quando você liga o chuveiro e a água está mais quente do que devia Não Você está brava comigo? Tô Por quê? Você sabe o porquê Eu acho que eu não sei não Eu Tomo remédio de esquizofrenia Meus amigos e namoradas somem Eu Os de verdade eu sei quem são Professor Faz uma piada Todos da turma Te declaro Dom comédia Lembra de 2020? Sim Foi terrível Pior ano da minha vida Hora de 2020? Sim Meu humano Ficou comigo todos os dias Melhor ano da minha vida O professor de educação física entrando no time que está perdendo Ah, bora ganhar Pesquisou no Google como será um jogo no modo difícil FBI's e mães solteiras me vendo Trailer do jogo O jogo É, o jogo é bem melhor do que o trailer O dia em que o professor de física ensinou pra toda a classe como capturar um pokémon sem errar Tá vendo? Por isso tem que se estudar física, garotos Como os outros aprendem a nadar Como eu aprendi a nadar Quando eu conto uma mentira pra uma pessoa e ela acredita Você sabe tanta coisa e ainda assim não sabe nada A caixa vendo você baixar o aplicativo do auxílio emergencial pelo seu iPhone 7 Plus Hora do salteira Um salve pra Kaique Jardel de Assis Um salve para Shadow Um salve para Pedro Krekre Um salve para Goiaba, humorista Um salve pra Mr. KGamer 2.0 Um salve para Missindo Ryan Um salve para Extreme Hex Um salve para Má Silva Um salve para Gamer Zoeiro Um salve para Má Silva